E aí libertários, meu nome é Roberto Pantodi e você está assistindo a sucesso.com com 3 S's Não vamos esquecer de assinar e favoritar o canal, tanto no Youtube quanto no Facebook Estou falando aqui mais uma vez, olha só Aqui em Cartagena, numa ilha aqui, mais uma vez chamada Ilha do Sol Esse lugar é maravilhoso Para poder falar para você que existe um personagem que o Estado criou Chamado, sei lá, pobre Existe um pobre, uma pessoa que ninguém conhece, ninguém nunca viu Que o Estado diz que ele ajuda Se você parar para pensar, só existem duas pessoas no mundo A pessoa que trabalha e a pessoa que não trabalha A pessoa que não trabalha, se você é brasileiro principalmente Em qualquer lugar do mundo Se você pegar e abrir a janela do seu carro Se você sair para a rua, você vai ver que as pessoas que não trabalham Elas simplesmente moram na rua Elas estão lá passando necessidade e não tem ninguém que ajude elas E quando tem alguém, normalmente é uma ONG privada Alguém que vai lá dar sopa, alguma coisa assim Mas elas são abandonadas pelo Estado E as outras pessoas, as pessoas que trabalham Elas também são abandonadas pelo Estado Porque a grande maioria precisa pagar por uma educação particular Por uma saúde particular E não é só no Brasil não, em qualquer lugar do mundo é dessa forma Então a pessoa também é abandonada Ou seja, a gente só tem pessoas abandonadas E aí você tem um indivíduo mais pobre Que trabalha, que rala o dia inteiro E esse indivíduo, ele precisa usar uma escola pública Um hospital público Que é uma porcaria E o mais interessante é que o Estado criou no mundo inteiro Um personagem que ninguém sabe quem é essa pessoa Que ele, na verdade, não existe E é graças a esse personagem que não existe Que você para imposto Que você acha que o Estado faz sentido Que o Estado é justo Porque tem alguém que ele vai ajudar Mas que ninguém sabe quem é esse alguém Como se existisse alguém Que o Estado pagasse as contas Que o Estado dê essa escola, dê essa educação E eu te falo, quem é esse alguém? Esse alguém é o burocrata Esse alguém é o governante Esse alguém é o político Ou seja, a única pessoa que o Estado ajuda É o próprio Estado E a pessoa ali que é pobre Que é uma pessoa que ganha menos dinheiro Que trabalha muito E ganha menos dinheiro Essa pessoa que tem que usar o serviço público Que é uma porcaria Que se ele tivesse escolha ele não usaria Ele gostaria de ter algo melhor Eu te garanto, se você der essa opção para ele De falar, olha, 50% do seu dinheiro Vai para um serviço público Ou você pode gastar ele em um serviço particular Eu posso te garantir que o Estado ia morrer do dia para a noite Porque naturalmente ninguém iria estar disposto A pagar um valor tão alto por um serviço tão ruim Então é interessante isso Porque esse personagem não existe E o personagem que a gente acha que o Estado ajuda É ele próprio Que é um grande intermediário Que pega todo o dinheiro para poder se manter e viver Então na verdade você está validando o Estado Apenas para o Estado se autossustentar Mas no fundo ele não está ajudando ninguém Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir